O antigo celular ainda está com o Sebastião, velhinho com a tela quebrada, mas é o que tem enquanto a situação não se resolve. Ele comprou um celular pela internet, mas quando a correspondência chegou, a caixa estava vazia. Foi a filha do Sebastião quem recebeu dos correios a compra. Ela achou estranho, sacudiu a embalagem, achou leve demais. Ligou para o pai e perguntou se tinha só papel ou carta por causa do peso da embalagem. Sebastião então autorizou a filha a abrir a caixa. Foi aí que o susto foi ainda maior. Dentro da caixa, só o plástico bolha é usado para proteger o produto. Foi muita frutação na hora que chegou esse celular, que é só a caixa. Erro dele, alguma coisa aconteceu. O Sebastião não sabe mexer na internet. Nunca tinha comprado nada online. Foi o colega Eduardo quem ajudou e até recomendou a loja virtual. Eu já comprei perfume, já adiquei para amigos que também a compra chegaram normal. Eu falei, não, vou comprar nessa loja aqui que eu já conheço, converso sempre, sempre me responderam ok. O celular custou R$ 1.900. Foi pago à vista por meio de um boleto, mas nunca chegou ao destino final. Eduardo e Sebastião entraram em contato com a loja. Por mensagem, o vendedor disse que o produto foi postado. E o erro deveria ter sido dos correios. Eles se isentaram da culpa. Falou que poderia ter sido extravio em alguma rede de distribuição do correio. Que já tinha acontecido algumas vezes com a loja. Isso, que a loja também estava com algum prejuízo. E outro cliente também já tinha entrado em processo com envios extraviados. Aí eles jogaram a culpa nos correios. O PROCON orienta o que fazer nesse caso. Deve, primeiramente, fazer uma reclamação junto à empresa que fez a venda do produto. E não sendo atendida a solicitação do Sebastião de entrega do produto ou de devolução dos valores que ele pagou por esse produto, ele deve procurar o PROCON, registrar uma reclamação aqui no PROCON, para que a gente possa estar entrando em contato com a empresa e intermediando a negociação nessa situação, nessa reclamação. Frustrado com a situação, o Sebastião nem pensa em fazer outra compra online. Pela internet, quero mais não. As compras na internet estão ficando cada vez mais comuns, principalmente durante a pandemia. Para evitar situações como essa, é preciso tomar alguns cuidados. Verificar se o site que elas estão comprando, se as compras são virtuais, é um site seguro. Hoje, existe ali a sigla HTTPS e ao lado dela, no canto superior esquerdo, se houver um cadeado, o indicativo é de que aquele site é um site seguro. Ainda assim, a gente recomenda ao consumidor que ele guarde toda a documentação inerente a essa compra, desde o pedido, a nota fiscal, comprovantes de pagamento, para que, eventualmente, no caso de alguma situação que o consumidor seja colocado em risco ou haja alguma lesão aos seus direitos, ele tenha como comprovar as transações que foram feitas e ainda possa buscar os seus direitos junto ao PROCON.